O Brasil é um dos mais importantes produtores de carne bovina do mundo, mas nem sempre foi assim. Há 40 anos era necessário importar carne para abastecer o mercado interno. Isso acontecia por vários motivos, principalmente por problemas em pastagens. A maioria era de baixa produtividade. Com o tempo e investimento em tecnologia, isso mudou. Hoje os pecuaristas estão mais preparados e produzindo muito mais. Nossa equipe está em Mato Grosso do Sul, na fazenda Dois Irmãos do Buriti, na fazenda Gruta Azul, uma das propriedades do grupo Cactus Agropecuária. O Lucas está à frente dos negócios, está focado na criação de gado. Ele faz o monitoramento constante do pasto, porque já teve problemas com pragas e doenças. A propriedade antigamente tinha muita pastagem de decúmbens, de braquiara decúmbens, e aí a gente sofria bastante com a cigarrinha. E aí a partir do momento que a gente passou a investir em pastagens de melhor qualidade, que seriam as gramíneas, com teores de proteína maiores buscando esse melhor ganho nos animais, a gente começou a enfrentar um problema de lagarta. Eu não sei nem se a gente que trouxe ela com a grama ou se a grama é mais palatável para a lagarta. Um dos guardas, vamos dizer assim, que a gente tem também de controle dessa pastagem são os animais. Se você começa a ver muita curicaca ou muita garça na pastagem, pode combater e ir lá e olhar que está começando a ter lagarta. O grupo cria angus, nelore e senepol. Os animais são desmamados em outras fazendas e trazidos para cá, onde é feita a cria e engorda. A terminação é precoce, em média 20 meses. Mas para isso é preciso investimento em qualidade de pastagem. Aqui na fazenda existem nove tipos de gramíneas. Essa diversidade ajuda no controle de insetos, mas acaba deixando o manejo um pouco mais desafiador, já que cada espécie precisa de um cuidado diferente. E para fazer todo esse manejo, o Lucas conta com algumas tecnologias. A partir do momento que o negócio foi ampliando, foi aumentando, a gente foi em busca de novas ferramentas e hoje a gente faz o monitoramento através de imagens de satélite. Essas imagens estão na rede, né? A gente consegue, através delas, determinar qual o local e o que está acontecendo na fazenda, naquele ponto. E aí a gente tem um funcionário da fazenda, que ele tem um tablet com essas imagens e o ponto aonde tem o problema para ele olhar. Aí ele pega a motoquinha dele, vai lá naquele ponto, faz aquele monitoramento e em cima disso a gente analisa qual o melhor momento ou qual a melhor oportunidade para combater essa invasão, esse problema que a gente está tendo. Se não investir em qualidade, em controle, em monitoramento, limpeza de pastagem, a gente não consegue ter um animal de qualidade. E hoje o grande gargalo não é só fazer o animal ganhar peso, é sim conseguir ter uma concentração maior de animal por área. E a gente só consegue isso através de melhorando o solo, recuperando a pastagem, evitando invasoras. E aí a gente consegue ter um bom ganho de peso com uma carga animal aceitável, né? Vamos dizer assim. Essas doenças são responsáveis por perdas na produtividade e qualidade do pasto. A Embrapa vem acompanhando e contribuindo com o crescimento do setor. Recentemente iniciaram estudos sobre um novo inseto que ameaça a pastagem em várias regiões do Brasil. É uma coxonilha, né? Então ela suga a seiva das plantas, onde ela fica, nesse caso ela fica na folha. E ao sugar a seiva ela vai deixando a planta amarelada e depois a planta seca, né? E aquela tolceira onde ela estava pode vir a morrer ou não. Ela seca a planta e esse é o principal dano dela. A nova coxonilha foi identificada em 2018 na cana-de-açúcar e agora pesquisadores têm notado uma maior ocorrência em pastagens. A tradicional coxonilha dos capins já existe e está controlada, mas a nova coxonilha ainda está sendo observada. Ela fica na parte de baixo da folha. Tá vendo essas manchas esbranquiçadas? Cada pontinho desse é um inseto sugador. Ela tem um potencial muito grande de se reproduzir, ela reproduz muito rápido e com bastante indivíduos, né? Ela gera. Então uma fêmea é capaz de gerar até 130 novos coxonilhas, né? Então 130 ovos ela produz que podem vir a se tornar novas coxonilhas. Então é muito rápido e o potencial reprodutivo dela é muito alto, né? Por isso que ela é uma praga em potencial onde ela ocorrer. Outro fato que é um desafio é a sobreposição, né? Se você vai no campo, assim como a gente tem no laboratório e no campo, a gente tem vários momentos do ciclo. Ou seja, a gente tem insetos que estão na fase de ovo, outros que estão em fase nifal, outros já estão na fase adulta produzindo novos ovos com a camada de cera protetora. Então, por exemplo, vim uma aplicação de um inseticida dependendo do momento que você aplicar, você vai encontrar várias fases. Então qual fase o inseticida vai atingir mais? Se for ovo, será que ele vai conseguir penetrar no ovo? Fora a barreira de cera porque o ovo fica embaixo de uma camada de cera. Então assim, aí você atinge aqueles que estão expostos mas não atinge os que estão protegidos. Como você tem vários momentos do ciclo presentes na mesma data, né? Na mesma época. Então isso dificulta um pouco a sincronização do controle nesse caso. A gente tem que pensar nisso também quando a gente for propor alguma coisa de controle. O que a gente já observou no campo é que pastos mais altos com sobra de palha tendem a ter uma infestação maior. Isso foi uma observação nossa no que ocorreu aqui dentro da Embrapa. Os pastos que estavam mais baixos, respeitando, claro, a altura de cada capim, né? A gente tem uma altura de entrada e de saída. Se você rebaixar muito também você prejudica a planta. Então, mas naqueles pastos em que a gente estava com o mínimo aceitável, talvez um pouquinho mais, não sobrando pasto a gente teve uma infestação menor. Então talvez essa linha de manejo também seja algo a explorar para poder recomendar depois para o produtor. Além de novas descobertas, existem outras doenças que o produtor precisa ficar atento. A maior ameaça são essas pragas novas que vêm acontecendo, né? Igual agora nós temos esse ataque da coxonilha, mas já historicamente a cigarrinha ataca muito fortemente as pastagens, causando mortes até mesmo desses capins. Então, por isso, o maior número de variedades de capins dentro da propriedade para ter uma segurança alimentar mais segura na produção. Através de pesquisas da Embrapa, juntamente com a Corteva, traz uma solução de um inseticida mais eficaz ou até mesmo um herbicida, como é o caso das pastagens que a Corteva vem trabalhando há muitos anos. Então, através dessas novas infestações, dessas novas pragas surgindo, vem-se junto a pesquisa para poder dar a melhor solução para o produtor. Sem qualidade de pasto, nós não temos produção de carne, né? E essas fazendas, essas empresas rurais como essa fazenda que nós estamos, é importante você ter uma qualidade alimentar para você colocar mais peso no gado. Consequentemente, diminui a época de abate desses animais. E isso faz o ciclo rodar. A engrenagem roda muito mais constante, né? No mundo do agronegócio, as mudanças são constantes e o produtor deve se informar e ficar atento, já que os desafios se transformam a cada dia. Com dedicação desses profissionais, a produtividade e a qualidade do rebanho nacional aumentaram, tornando-o competitivo e permitindo a exportação para mais de 150 países. Legenda Adriana Zanotto